Obrigado. Obrigado. Processo nº 00058-120-423-2015-74. Interessado, aplique a aviação agrícola LTDA. Assunto, autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. Sétimo item da pauta, processo nº 00058-114028-2014-71. Interessado, agroaérea triângulo LTDA-EPP. Assunto, renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. Oitavo item da pauta, processo nº 00058-036622-2015-03. Interessado, São Francisco Serviço Aéreo Especializado LTDA-ME. Assunto, autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado nas atividades aeroagrícola. Aeroagrícola, aerofotografia e aeroreportagem. Nono item da pauta, processo nº 00058-102922-2015-80. Interessado, Brasil Vida Táxi Aéreo LTDA. Assunto, renovação da autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. Décimo e último item da pauta, processo nº 00058-102903-2015-53. Interessado, TAM, Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. Assunto, renovação da autorização operacional para exploração de serviço de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo. Diretor relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, os relatores. Considerando a lei nº 11.182-2005, a lei nº 7565-86, a portaria nº 190-2001, e as análises realizadas pelas áreas técnicas da agência, a saber, Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos e Superintendência de Padrões Operacionais. Voto favoravelmente a autorização para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aéreo agrícola à empresa Aplique Aviação Agrícola Limitada. Voto favoravelmente a autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aéreo agrícola à empresa Agro Aérea Triângulo Limitada. Voto favoravelmente a autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aéreo publicidade, aerofotografia e aeroreportagem à empresa São Francisco Serviço Aéreo Especializado. Voto favoravelmente a renovação da autorização operacional para explorar serviço aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo à empresa Brasil Vida Táxi Aéreo Limitada. Voto favoravelmente a renovação da autorização operacional para explorar serviço aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo à empresa TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. Destaco que a exploração dos serviços aéreos públicos somente poderá ser realizada por aeronave devidamente homologada e conforme especificações operativas aprovadas. É como voto. Algum comentário senhores provados? Provados. Provados processos? De acordo. Foram até o 10 certo? Pergunta senhores se tem assuntos diversos para despachos para liberação na reunião. Eu tenho um processo extra pauta, processo número 00058093756, barra 2015, dígito 13, interessado externa linhas aéreas limitada. Assunto, outorga de concessão para exploração de serviços de transporte aéreo público regular de carga. Eu solicito a inclusão extra pauta, considerando que o processo está pronto para ser deliberado e considerando as manifestações das áreas técnicas competentes de que a empresa está apta para ensinar suas atividades, a duração e complexidade do processo de certificação e os custos da empresa com o pessoal, arrendamento de aeronaves e outros. Senhores, pergunto se o processo pode entrar em pauta? De acordo. De acordo. Então, pode, por favor, diretor. Trata-se de expediente protocolado pela Sociedade Empresária Externa Linhas Aéreas Limitada em 14 de nove de 2015, solicitando outorga da concessão para exploração de serviços públicos de transporte aéreo regular de carga. A autorização para funcionamento jurídico como empresa exploradora de serviços de transporte aéreo público regular de passageiro e carga foi expedido pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos por meio da portaria número 2197, de 2014, vencida em 17 de nove de 2015. A respeito do vencimento, cumpre destacar que a petição que solicita a outorga foi protocolada tempestivamente. A Superintendência de Relações Internacionais informou a atribuição de designador de três letras de telefonia da interessada em 2 de nove de 2015, via memorando o número 327. A Superintendência de Padrões Operacionais informou a emissão do Certificado de Operador Aéreo número 2016-01-0-STR-0100, conforme memorando o número 2 de 2016. A Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária notificou a aprovação do Programa de Segurança de Operador Aéreo, conforme memorando o número 20 de 2015, e portaria número 2616, também de 2015. A Gerência de Acompanhamento de Mercado da SAS se posicionou por meio do despacho número 1 de 2016. Adicionalmente, a Gerência de Autorga de Serviços Aéreos, GEOS, da SAS, conforme o parecer número 62 de 2016, concluiu as análises relativas à autórga da concessão. O processo foi encaminhado à Procuradoria Federal junto à ANAC, que se posicionou nos termos do parecer número 64 de 2016. O processo foi restituído às Superintendências de Acompanhamento de Serviços Aéreos para adequações à minuta do extrato do contrato de concessão. Por fim, em 10 de 2 de 2016, os autos foram encaminhados à Diretoria 4 para análise, nos termos do inciso 6 do artigo 9 do Regimento Interno da ANAC. É o relatório. Um comentário, senhores? Não? Pode prosseguir, diretor. Os requisitos necessários à autórga da concessão para exploração de transporte aéreo regular foram objetos de verificação nos autos do processo, pela Gerência de Autorga de Serviços Aéreos, GEOS, da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS, com consultas às demais áreas técnicas dessa agência, cujas conclusões são a seguir descritas. A interessada foi autorizada pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos para funcionamento jurídico como empresa exploradora de serviços de transporte aéreo público regular de carga por meio da portaria nº 2197, de 2014. Foi verificado pela GEOS que o postulante é o diretor-presidente da interessada, tendo sido apresentada a ata de reunião antissócio datada de 25 de 3 de 2015. A regularidade jurídica da interessada foi atestada por meio do contrato social. Quanto aos requisitos determinados pelo artigo 181 do Código Brasileiro de Aeronáutica, verificou-se que a empresa atende aos seguintes termos. Sede no Brasil pelo menos 4 quintos do capital com direito a voto pertencente a brasileiros, direção confiada exclusivamente a brasileiros e, por se tratar de empresa constituída sob a forma de sociedade limitada, não se aplicam os requisitos determinados pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 181 da lei referida acima. Dos aspectos contábeis e econômicos, a gerência de acompanhamento de mercado restituiu os autos processuais a GEOS conforme o despacho nº 1 de 2016, informando a revisão dos procedimentos usualmente adotados e a descontinuidade da inspeção para verificação do cumprimento de requisitos aplicáveis à outorga da concessão ou autorização para exploração de serviços de transporte aéreo público, exceto o táxi aéreo. Despacho nº 1 de 2016. Em demais entendimentos, nos termos da nota técnica nº 11 de 2015 da GEAC-SAS, a referida gerência propõe manter a análise de pedidos de funcionamento jurídico enquanto não se alteram os normativos em vigor e, assim, a verificação da adequabilidade do capital social subscrito nos atos constitutivos em relação ao empreendimento pretendido para a fase de implantação, conforme nota técnica nº 11 de 2015. Adicionalmente, a SAS, conforme memorando os nº 89 e 90 de 2015, notifica ciência e concordância com a proposta e determina que as áreas técnicas da superintendência coordenem os procedimentos para atendimento às determinações normativas para avaliação de critérios econômicos contábeis no processo de outorga de serviços aéreos. Dos aspectos operacionais, a gerência de negociação de acordo de serviços aéreos da Superintendência de Relações Internacionais informou a atribuição pela Organização de Aviação Civil Internacional dos designadores de três letras de telefonia da interessada em 2 de 11 de 2015, via memorando 327 de 2015. Dos aspectos fiscais e previdenciários, a regularidade fiscal da interessada foi confirmada pela apresentação dos documentos nos termos do artigo 10º, inciso 4º, do anexo 1 do decreto 5731 de 2006. No tocante ao prazo pelo qual deve ser otorgada a concessão, cumpre consignar que, conforme consulta previamente realizada à Procuradoria Federal junto à ANAC, resultante no parecer nº 451 de 2009, aplicou-se o prazo de 10 anos. Por fim, o processo foi encaminhado à Procuradoria Federal junto à ANAC para consulta quanto à minuta do contrato de concessão, que se posicionou por meio do parecer nº 64 de 2016, pelo entendimento de viabilidade jurídica da proposta de otorga mediante instrumento de concessão de exploração do serviço público de transporte aéreo regular de cargas. Ante o exposto, considerando os aspectos relacionados à matéria de competência da agência e os posicionamentos favoráveis emitidos pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos em consulta às demais áreas técnicas e com consulta à Procuradoria Federal junto à ANAC, verifica-se que a interessada cumpre o previsto nas instruções reguladoras aprovadas pela Portaria nº 536-GC5-99. Considerando a competência concedida pelo inciso 3º do artigo 11 da Lei de Criação da ANAC, voto favoravelmente à otorga de concessão para a exploração do serviço público de transporte aéreo regular de carga à sociedade empresária externa em linhas aéreas limitadas, pelo prazo de 10 anos, nos termos do disposto pela Lei nº 7565-86, com assinatura do respectivo contrato, publicação de extrato nos meios oficiais e realização das notificações necessárias às áreas técnicas envolvidas. é como voto. Aprovado, senhores, como votam? Acompanhe, presidente. Aprovado. Está aprovado, então, o voto do diretor Fenelon. Pergunta, senhores, se existe algum outro assunto diverso para ser tratado na reunião deliberativa. Não? Estão tendo isso em vista. São 17 horas e 27 minutos. Declaro encerrada, então, essa reunião de diretoria deliberativa. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.